E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, sumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários, top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal E meu SlogAD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e comente no vídeo Então bora lá reagir às batalhas do Dudu Brabo, brabo Brabo demais, mano, Dudu já chega amassando Amassando, amassando Brabo, brabo Brabo, brabo Batalha, batalha, batalha Ele falou que assiste a batalha no Puyang Se tem nome de amiguinho E o tal do Rima Brabo demais Brabo demais, mano, brabo demais Tudo amassando Eu tô inspirado, é mano Brabo demais, mano, brabo demais Brabo demais Brabo demais Brabo demais Brabo demais Brabo demais O que é isso? É meu SlogAD, é meu SlogAD, é minha Biel graduates Uma, duas, seis, com vários números Porque agora de novo eu ganhando Brabo demais, mano, Dudu esperado Brabo demais, mano, Dudu esperado Brabo demais, mano Brabo, brabo Dudu inspirado nesse round Dudu amassando, mano, Dudu destruiu nesse round Brabo demais, mano, Dudu esperado Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder Vai se fuder, você é um boneco Yeah, wow, 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 wow Soldier, você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Nossa Mano, o flow perfeito Dudu amassou, destruiu Mano, fatality, fatality Uhum, 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 uhum Uhum, uhum, uhum É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é o replay da da derrota Campa tá replay, tem que acontecer primeiro Nossa, fatality, mano Fatality Uhum, brabo, brabo Fatality, mano, fatality Brabo demais Brabo demais, mano Fatality, fatality O meu jogueiro derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão Isso é pacto de gangue Tira o pato do lado igual Buds e Grips Pois tudo tô dominando mano todos os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crente Não te bota no crente igual bitch Então só volta pra esse beat Brabo, brabo, brabo Nossa, referência mano Brabo demais Fatate mano, fatate Isso é verdade bravo demais, JP também inspirado bravo demais, mano, fatality, fatality no JP bravo 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 demais bravo bravo